Está aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei que obriga instituições bancárias e postos de atendimento a instalar em suas agências e postos de atendimento ao público biombos ou estruturas similares e localizadas de forma a impedir a visualização das operações financeiras realizadas pelos usuários que estão nos caixas de atendimento. Na autoria do vereador Osmar Sobrinho, a matéria tramitou com os pareceres favoráveis das comissões técnicas e da assessoria jurídica do Legislativo. No plenário, os relatores resumiram os pareceres das comissões. O primeiro parecer foi apresentado pela relatora Arilde Long, da Comissão de Justiça e Redação. Recebe os pareceres das três comissões. Iniciando com a Comissão de Justiça e Redação, a relatora foi a vereadora Arilde Long que está com a palavra. Primeiramente, eu queria cumprimentar o vereador Brown pelo projeto. Realmente existem muitos assaltos após a retirada de dinheiro nos bancos e isso tudo porque as pessoas ficam sabendo quem está tirando dinheiro e aí seguem e acabam assaltando. Eu vi esses dias uma reportagem na televisão em Curitiba, inclusive eles se localizaram de fora do banco, a pessoa no caixa retirando dinheiro. E dizem que em Curitiba existe já essa lei e que não está sendo obedecida essa lei. Então, eu espero que com a aprovação aqui, a Comissão de Justiça e Redação, a Comissão de Justiça e Redação, dê o parecer favorável nesse projeto. Eu espero que aqui em Pato Branco seja obedecida essa lei e seja aplicada essa lei mesmo, né? Para que a gente possa evitar esses traumas de assalto que acontecem e que não é muito bom para ninguém. Era isso. Da Comissão de Políticas Públicas, o relator foi o vereador Vilmar Macari que está com a palavra. Presidente, senhores vereadores, nós analisamos o projeto, damos o nosso parecer favorável, juntamente com o vereador Brown, o vereador William, e achamos interessante porque foi exatamente, é uma ideia de que as pessoas que vão sacar dinheiro nos bancos fiquem mais reservadas. Então, parabéns, vereador Brown, o projeto é bom desde que ele seja aplicado. Eu creio que a situação que estamos vivendo, de periculosidade, e as pessoas não podem mais entrar numa agência, que tem gente cuidando, como falou a vereadora Arilde, pessoas cuidando, então isso vai dificultar as ações dos marginais. Na Comissão de Orçamento e Finanças, o relator foi o vereador. A nossa comissão também emitiu o parecer favorável a esse projeto de lei. Muito embora, vereador Brown, como foi comentado aqui, a grande preocupação é que os bancos cumpram essa lei. Eu tenho aqui uma lei, junto com o vereador Marco Posa, do mandato passado, na questão do estacionamento dos bancos. Olha, já foi para o PROCON, já foi para o Ministério Público, questão judicial, já foram atuados, e até agora, nada. O vereador Osmar argumentou no plenário que o objetivo do projeto é proteger os usuários das instituições financeiras, acrescentando que a questão de assalto das agências está ligada estritamente aos bancos. O tapume protege o usuário. Agora, se vai esconder o assaltante, o problema é do banco, disse o vereador. Já em relação à efetividade da lei, adiantou o autor do projeto, na capital do Estado, a maioria das agências bancárias está cumprindo a legislação. Para ele, os bancos são instituições que mais ganham dinheiro neste país. Assim, não custa nada colocar o biombo com o tapume. Isso, a seu ver, não representa nada para as instituições, mas representa muito para os usuários. É segurança, disse o vereador. Vereadores, a questão do assaltante, aí é o risco do banco. Ele que está sendo assaltado, ele que se vire. O que nós temos que proteger é o usuário do banco. O tapume protege o usuário. Se ele está escondendo o assaltante lá, isso o banco que resolva, que não permite que o cara entre com arma lá dentro, sei lá de que forma, vereador Guilherme. Mas o tapume protege o usuário do banco. Então, essa aqui é a nossa preocupação. O patrimônio dele, o dinheiro do banco, é problema dele, não é problema nosso. Então, nessa questão, nós temos que proteger o cidadão. Sobre a efetividade da lei, eu estive em Curitiba falando com o vereador do PSDB, Paulo Frotti, que é autor da lei em Curitiba, a lei está funcionando sim. Nove agências bancárias foram, eu tenho a matéria aqui, foram fiscalizadas e quatro multadas. Agora, claro, entra aquela discussão de receber e de, efetivamente, eles construírem o biombo, o tapume, sei lá como é que, qualquer forma que seja chamada. Os bancos são as instituições que mais ganham dinheiro nesse país. Então, o que custa um tapumezinho, um biombozinho lá, o que custa, o que representa isso? Nada. Nada. Representa, sim, segurança para nós. A pessoa vai ao banco, recebe aquele numerário e tem que contar. Tem que contar e está lá todo mundo vendo ele contar o dinheiro. Se é bastante, se é pouco, ele fica sabendo. Então, a gente fica exposto. A gente fica exposto às pessoas, vê lá, se sai, conta as notas, põe no bolso, sai lá fora se assaltado. Então, eu quero acreditar que é mais fácil fiscalizar isso aqui do que as garagens lá, o estacionamento. Tem a caixa econômica que não tem estacionamento, não tem onde colocar, mas isso aqui eles têm como fazer. O Banco do Brasil que não tem estacionamento, não tem onde colocar, mas isso aqui eles podem fazer. Então, é uma situação mais concreta, que consegue se concretizar com mais facilidade, até com baixo custo. A FEBRABAN, inclusive, vereador Bertani, a FEBRABAN entrou como eliminar a nível nacional, tentando derrubar os municípios que estavam exigindo isso aqui. Não conseguiram. E a FEBRABAN é forte. A FEBRABAN é das federações, a dos bancos talvez seja uma das mais fortes. Não conseguiu. Inclusive, quando tramitava essa lei em Curitiba, houve essa tentativa da FEBRABAN em barrar o processo. Não houve essa possibilidade. Então, pelo menos até o momento, a FEBRABAN não teve nenhuma ação positiva nesse aspecto e as leis estão sendo aplicadas.